E aí gente, boa noite. Me chamo Diogo Nascimento, sou monitor de química e hoje a aula da gente vai ser sobre oxirredução. Então, tem muitos processos que a gente acaba não levando em conta, assim, não acaba não percebendo semelhança entre eles, como processo de combustão, processo de fotossíntese, processo de corrosão, que assim, está no nosso dia a dia, mas a gente acaba não parando para perceber que esses processos, apesar de parecerem muito distintos, eles obedecem, assim, no nível atômico, um mesmo processo, que é o processo de oxirredução. Aí a gente pode se perguntar, mas o que é o processo de oxirredução? Nada mais é do que a formação de energia elétrica a partir do processo de oxidação e do processo de redução. E o que é o processo de oxidação? O processo de oxidação nada mais é do que a perda de elétrons, independentemente se o oxigênio está ou não envolvido. Por que eu estou dizendo independente se o oxigênio está ou não envolvido? Porque a gente pode ver pelo nome, né? Que oxidação deriva de oxigênio. É porque se pensava que a perda de elétrons estava envolvida apenas em reações onde o oxigênio estava envolvido. Apenas em reações onde o oxigênio estava envolvido, mas hoje a gente já sabe que não é assim. Isso se vai pela escala de eletronegatividade. E a redução nada mais é do que o ganho de elétrons. E se pensava que, se tem em mente que a redução era tirar um material metálico do seu óxido. E o que é a reação redox? Nada mais é do que uma reação de oxidação ou de redução. Por que de oxidação ou redução? Porque não importa se está acontecendo uma reação de oxidação ou de redução, elas sempre vão andar juntas. Se tem alguém dando elétrons, alguém está recebendo elétrons. E se tem alguém recebendo elétrons, consequentemente tem alguém dando elétrons. Porque elétrons não faz filho, né? Elétrons não surgem do nada. Tudo na natureza, tudo se transforma, nada se cria do nada. E aqui eu coloquei para vocês verem um exemplo de oxidação e de redução. No caso aí seria uma reação redox, né? Onde tem um elemento dando elétrons e tem outro recebendo elétrons. E aí a gente tem um exemplo aqui, que é o exemplo do magnésio e o exemplo do oxigênio. A gente tem aqui nessa reação o magnésio sólido, que ele vai reagir com o oxigênio gasoso. E o que acaba acontecendo aqui? O oxigênio sólido, a gente percebe que ele começou sozinho, sem o estado normal, natural dele. E no final da reação aqui do produto, ele acaba terminando como um magnésio 2+, enquanto que o oxigênio acaba terminando como um oxigênio 2-. O que aconteceu? O magnésio perdeu elétrons para o oxigênio. Porque os elétrons, a gente tem que ter em mente que os elétrons são negativos. Então, se algum elemento perde elétron, ele vai ficar mais positivo. E quem ganha elétrons vai ficar mais negativo. Enquanto que o oxigênio ganha elétrons formando íon O2-. A redução, a gente tem aqui também, no caso, a redução do óxido de ferro pelo monóxido de carbono. A gente tem o monóxido de carbono, o CO, aí nos reagentes. E a gente também tem no reagente o monóxido de ferro. A gente pode perceber que a gente tem o ferro ligado ao oxigênio. E quando a gente coloca o monóxido de carbono para reagir, o ferro fica livre do oxigênio. E acaba que o monóxido de carbono vai carregar esse oxigênio do monóxido de carbono formando dióxido de carbono. A gente não consegue ver aí, de forma muito aparente, quem que perdeu ou quem que deu elétrons. Por quê? Porque a gente não está vendo os íons em cima, na parte de cima, né? Mas só que a gente tem que levar em conta a escala de eletronegatividade. Lá, quando vocês estavam tendo aula de tabela periódica e tal, vocês viram lá a escalinha de eletronegatividade. A gente sabe que o oxigênio, ele é da família 6A. Se ele é da família 6A, ele é muito mais eletronegativo do que o ferro. O oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos. Ele perde para o flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo. E aí, quando o oxigênio está ligado com o ferro, as cargas do ferro acabam sendo mais atraídas para o oxigênio. Ou seja, o oxigênio fica mais negativo parcialmente. Por isso, a carga não está aí na parte de cima, porque essa é uma carga aparente. A gente vai ver isso mais para frente. Essa é uma carga aparente. Não está mostrando aí, mas ela existe. E aí, quando o oxigênio se desliga do ferro e vai se ligar com o monóxido de carbono, o ferro volta a ter as cargas normais dele. Ou seja, no primeiro momento, o ferro estava sendo oxidado. Ou seja, ele estava perdendo elétrons para o oxigênio. E no segundo momento, no caso do produto, o ferro passa a ter de volta seus elétrons. Ou seja, o ferro foi reduzido pelo monóxido de carbono. Porque o ferro estava sendo oxidado. No momento que o monóxido de carbono entrou na reação, o ferro foi reduzido. Ou seja, o monóxido de carbono foi o agente redutor do ferro. O agente redutor, ele reduz alguém e ele é oxidado. Enquanto que o agente oxidante, que no primeiro momento seria o oxigênio, ele oxida alguém e ele é reduzido. No caso aí, só para a gente terminar de ler, o óxido do elemento se converte no elemento livre. O que é o oposto da oxidação. E como é que a gente vai identificar que houve uma oxidação ou uma redução? Então, é aquela mesma coisinha que eu falei. E ligações iônicas. Ligações iônicas onde tem a carga lá realmente mostrando. Fica fácil. Porque se tem a carga, a gente vai acompanhar só a carga para saber quem oxidou e quem reduziu. Mas no primeiro exemplo aí, a gente tem as ligações iônicas. A gente tem o sódio reagindo com o cloro. E a gente tem no final sódio mais cloro menos. Ou seja, essa é a carga real. Eles realmente trocaram esses elétrons. Então, é só a gente olhar para a carga e a gente vai ver quem reduziu e quem oxidou. No caso ali, quem oxidou foi o sódio e quem reduziu foi o cloro. O cloro é da família 7A. Ele é muito mais eletronegativo do que o sódio, que é da família 1A. Ou seja, o cloro vai atrair os elétrons para ele. Só que nessa situação, eles vão realmente trocar elétrons. E aí, a gente vai passar para o segundo momento. Que são equações não, em ligações covalentes. Em ligações covalentes, como eu falei lá em cima, a carga não vai estar aí na parte de cima mesmo. Para a gente só pegar e bater o olho e dizer quem oxidou e quem reduziu. Essa carga aí é uma carga aparente. É uma carga que ela está aí enquanto essa ligação está acontecendo. Quando essa ligação se desligar, cada um vai voltar com seus elétrons normalmente. E a gente tem que saber, tem em mente realmente, quem é mais eletronegativo. Se eu sei que o hidrogênio é da família 1A, ou seja, ele não é tão eletronegativo. E eu sei que o cloro é muito mais eletronegativo porque é da família 7A. Eu já vou saber que quem vai pegar os elétrons vão ser o cloro. E ele vai pegar quantos elétrons se ele for a família 7A. Ele só está querendo mais um elétron para poder completar a carga de elétron dele na camada de valência. Para completar oito. Então, vai ficar aí hidrogênio mais cloro menos. Mas não é algo que a gente escreve. A gente escreve HCl. E aí, só para terminar de ler aqui, o mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para mais perto. E fica temporariamente, negativamente carregado. Ficou um pouco complicado aí, mas eu acho que deu para vocês entenderem. E a gente tem o que a gente chama de NOX, que é o número de oxidação. O NOX nada mais é do que a carga elétrica que o elemento adquire quando faz uma ligação iônica. Ou caráter parcial que ele adquire quando faz uma ligação covalente. Foi o que eu expliquei lá. A carga que ele adquire quando faz uma ligação iônica, aquilo dali é o NOX. E a caráter parcial que ele adquire quando faz uma ligação iônica, aquilo dali também é o NOX. Esse método é embasado na tendência de um átomo de atrair os elétrons envolvidos na ligação que ele realiza. Ou seja, o número de oxidação a gente vê pela capacidade que os elétrons possuem, os elementos possuem de atrair os elétrons. Aquela escalinha de eletronegatividade que eu falei para vocês. Aqui a gente tem a tabela periódica. E quanto mais à direita e quanto mais para cima, maior a eletronegatividade. E aqui a gente tem essa outra escala de eletronegatividade que é bem popular. E aí para gravar, eu botei isso aqui assim, eu peguei assim na internet. Fica fácil para gravar. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Nesse sentido aqui, o flúor como o mais eletronegativo e o hidrogênio como o menos eletronegativo. E aí aqui a gente tem uns exemplos. Vamos lá. No metano, nesse primeiro exemplo aqui do metano, a gente pode ver que o carbono está ligado a quatro hidrogênios. Por que esses elétrons, a gente pode ver que essas bolinhas estão representando os elétrons. Então por que esses elétrons estão em rosa assim como o carbono? Porque esses elétrons estão pertencendo ao carbono. Os elétrons estão pertencendo ao carbono. Por que? Porque ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. E nesse segundo momento aqui, o carbono, esse carbono em rosinha, ele está com... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ele está com 7 elétrons. 7 elétrons estão mais próximos dele. A gente pode perceber que nesse daqui, entre carbonos, como ele tem a mesma eletronegatividade por ser o mesmo elemento, ninguém vai puxar mais para um lado, ninguém vai puxar mais para o outro. Então vai ficar uma coisa igualada. Nesse outro exemplo do ácido acético, a gente pode perceber que o oxigênio, por ser muito mais eletronegativo, ele está puxando muito mais os elétrons para ele. Por isso esses elétrons que estão sendo compartilhados entre o carbono e o oxigênio, eles estão em azul. Porque o oxigênio vai ser muito mais eletronegativo. Nesse último exemplo aqui de óxido de carbono também é a mesma coisa. Uma dica, se está ligando com o oxigênio, ele está oxidando. E se ele está ligando com o hidrogênio, ele está reduzindo. A regra não é sempre essa. Porque, vamos supor, a gente pode ter alguém ligando com o flúor. Então se a gente está ligando com o flúor, ele está reduzindo. Reduzindo, no caso, pode estar reduzindo com o flúor também, não só com o oxigênio. Ele pode estar reduzindo, não, ele vai estar oxidando com o flúor e não com o oxigênio. E ele também pode estar reduzindo, sendo com o fóssil, sendo com o carbono, sendo com o enxofre. E não necessariamente com o hidrogênio. Mas é uma regrinha que ajuda muito, porque isso aparece muito. As ligações entre o oxigênio e a ligação com o hidrogênio também acabam aparecendo. E, vamos lá, tem a questão de como é que a gente vai atribuir o número de oxidação. Bem, acho que vocês já viram essa questão do NOX. De como a gente vai atribuir o número de oxidação em outras aulas. Mas, como acredito que faz tempo que vocês viram isso, então a gente vai dar uma revisada nisso. Para atribuir o número de oxidação, a gente vai seguir essas regrinhas aqui. É muito simples essa regrinha, é uma coisa muito tranquila. Mas não tem o que fazer, é realmente gravar, pegar, ler, tentar gravar e pronto. Depois que você tem isso na cabeça, acabou-se. As regras são as seguintes. O número de oxidação de um elemento não combinado com outro elemento é zero. Ou seja, se eu tenho o oxigênio, se eu tenho O2 sozinho, o número dele de oxidação vai ser zero. Ah, mas o número de oxidação em outras situações é menos de dois. Mas não importa. Se ele está sozinho, é zero. Se eu tenho qualquer elemento que está sozinho, é zero. É sozinho assim. Se ele não está combinado com outro elemento. Se ele está sozinho. Eu tenho o rato de oxigênio, 5 oxigênio, 6, 7 oxigênio. Mas o oxigênio está sozinho. O oxigênio dele é zero. Ions monotômicos, o íon é igual à carga. É aquele exemplo que a gente viu lá. Se ele tem a carga mais 1, mais 2, mais 3 em cima, a gente vai considerar que o oxigênio dele é aquela carga. Pronto. O número de oxidação dos elementos do grupo 1 e 2 é igual ao número do seu grupo. Ou seja, se no grupo 1, ou seja, na família 1A, eu tenho lítio, sódio e potássio, hidrogênio, lítio, sódio e potássio, rubídeo, sésio e frâncio. Todos eles vão ter carga 1. E se na família 2A eu tenho berílio, magnésio, cálcio, estroncio, baro e rádio, toda a carga dessa galera aí vai ser igual a 2. O número de oxidação é igual ao número do grupo. A família 6A, na direita da fórmula, o NOX é mais 2. Se eu tenho o oxigênio, o enxofre, selênio, teluro, polônio, na direita da fórmula, o NOX dele vai ser mais 2. A bolsa. A família 7A, eles na direita da fórmula, o NOX é menos 1. E a gente tem a prata, mais 1, alumínio, mais 3 e a gente tem o zinco, mais 2. O hidrogênio, a gente tem que, ele é mais 1, exceto em direitos metálicos, ou seja, ligado à família 1A ou família 2A. Se eu tenho o hidrogênio ligado a qualquer elemento da família 1A ou da família 2A, a gente não vai dizer que o NOX dele é mais 1, a gente vai dizer que o NOX dele é menos 1. No caso aí, NaH, a gente tem, eu acho que é o hidreto de sódio, o NOX do hidrogênio não vai ser mais 1, vai ser menos 1. E o NOX do oxigênio tem sempre em mente, a gente tem que gravar isso, o NOX do oxigênio é menos 2, acabou-se. Só que em situações de hiperóxido, os superóxidos de floretos, que não são situações tão recorrentes, mas a gente precisa gravar de qualquer forma, o NOX do oxigênio é menos 1, o peróxido, é quando o oxigênio está ligado a ele mesmo em sequência. Você tem um oxigênio ligado a outro oxigênio em sequência na reação. Então, em uma situação de hiperóxido, eu vou atribuir o valor de oxigênio menos 1. Superóxido vai ser menos 1,5 e floretos vai ser mais 2. Outra regrinha é o somatório das cargas de uma molécula deve ser igual a 0. Se eu tenho lá a reação, eu vou somar todas as cargas, eu pego essas cargas, eu igualo a 0, para a gente poder fazer o cálculo, porque, vamos supor, eu tenho 3 elementos, eu tenho uma molécula lá e tem 3 elementos. Pelas regrinhas, eu sei o NOX do primeiro e do terceiro elemento, mas eu não sei o NOX do elemento do meio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas cargas, eu vou igualar a 0 e vou tentar pensar assim, qual o número que eu poderia botar aqui para fazer com que esse valor, esse somatório aqui todo, desse 0. E aí a gente vai conseguir achar o resultado através dessa forma aí. E aí eu botei um exemplo aqui para vocês, eu tenho o sódio 2 ligado ao carbono, que também está ligado ao oxigênio e a gente tem 3 moléculas de oxigênio. O que a gente vai fazer? O sódio é da família 1A, eu sei que o NOX dele é mais 1, só que eu estou vendo aí que a gente tem 2 sódios. Se a gente tem 2 sódios, a gente vai multiplicar o NOX dele pela quantidade que existe dele aí, ou seja, 2 vezes 1. O carbono, os carbonos, não sei, carbono a gente não estava vendo na regrinha não, que é a família, no caso, 4A, a família do carbono. E aí, só que eu sei o NOX do oxigênio, que a gente viu, acabou de ver lá em cima, o NOX do oxigênio é menos 2. Quantos oxigênios eu tenho aí? Eu tenho 3 oxigênio. 3 vezes menos 2, eu tenho menos 6. Menos 6 mais 2. Qual o número que eu poderia colocar aí para fazer com que toda essa continha desse zero? O 4, ou seja, o NOX do oxigênio do carbono é 4. Mas outra situação também. Vamos fazer a situação de baixo. Eu tenho um potássio, que o NOX dele é mais 1. Aí eu multiplico por 2, porque tem 2 potássios. E aí eu tenho 7 oxigênios. Com 7 oxigênios, eu vou multiplicar 7 vezes menos 2, que é o NOX do oxigênio. E qual número eu poderia colocar para o cromo, para fazer com que tudo isso desse zero? Eu poderia colocar mais 12. Só que mais 12 ainda não é o NOX do cromo, porque eu posso ver que a gente tem 2 cromos. Então o que eu faço? Eu pego mais 12 e divido por 2, que é o valor do NOX do cromo. E aí nessa situação aqui de baixo, já é uma situação onde eu tenho um íon. Quando eu tenho um íon, por exemplo, eu tenho um manganês, que está ligado ao oxigênio. Só que esse oxigênio está com carga menos 1. Então eu não vou tentar igualar a equaçãozinha a zero. Eu vou tentar igualar a equaçãozinha a menos 1. Ou seja, o oxigênio tem um 4 vezes menos 2. Vai ficar menos 8. Qual número eu poderia colocar para o manganês, para fazer com que essa continha desse menos 1? Mais 7. Ou seja, o NOX do manganês é mais 7. A mesma coisa acontece na situação de baixo. O NOX do nitrogênio é menos 3, para poder fazer com que a continha feche em mais 1. E aí aqui a gente tem o balanceamento redox. Por quê? Para fazer com... Espera aí. Eu estava falando do NOX para vocês porque a nossa aula é sobre redox. E aí a gente vai ver balanceamento redox. Só que para conseguir fazer balanceamento redox, a gente precisa determinar o NOX. Então, o que eu aconselho? Vocês treinem bastante essa questão de colocar o NOX. Porque as questões que eu coloquei aí de NOX são até simples. Mas existem questões que são muito mais elaboradas. Então, não tem o que fazer. É treinar. É treinar e fazendo, e fazendo, e fazendo. Até ficar craque nisso. Então, aí a gente tem o balanceamento redox. O balanceamento redox segue essas regrinhas. Primeiro a gente vai determinar o NOX. Depois que determinar o NOX, a gente vai verificar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Depois disso, a gente vai montar um quadro para a oxidação e um quadro para a redução. E as substâncias que serão colocadas, elas devem ter o maior índice de atomicidade e não podem ter NOX repetido na equação. Ou seja, se eu tenho um nitrogênio no reagente e ele tem apenas um átomo de nitrogênio. E eu vejo que o nitrogênio é oxidou. E quando está no reagente, ele tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos. Seja lá quanto for. A substância que eu vou estar colocando nesse quadrinho que eu vou montar vai ser colocando esse nitrogênio que tem a maior quantidade de átomos. Então, é sempre isso. Sempre obedecendo a maior atomicidade. Depois disso, eu vou multiplicar o Δ do NOX pela atomicidade do elemento. Eu vou ver o quanto aquele elemento variou do reagente até o produto. E aí, esse Δ vai ser essa variação. Aí, eu vou multiplicar essa variação pela atomicidade do elemento. Ou seja, se eu tenho um nitrogênio que ele variou de 1 para 5 e eu tenho no reagente o nitrogênio valor 5, também eu vou multiplicar 5 vezes 5. E depois disso, se possível, eu vou simplificar os valores de óxido e de réde. Ou seja, quem está oxidando e quem está reduzindo. Eu vou simplificar. Se eu tenho 2 na oxidação e eu tenho 4 na redução, eu vou simplificar ficando com 1 e ficando com 2. E depois eu vou inverter os valores. A gente vai ver isso. A gente vai estar vendo isso agora. Então, gente, eu vou dar só uma pausa aqui agora. E vou começar a escrever aqui para vocês. Pegar uma equaçãozinha aqui para vocês, para a gente poder balancear. Então, gente, voltando. Eu desliguei a minha câmera porque senão vocês vão ficar só olhando de cabeça baixa. A gente tem aqui, nesse primeiro momento. A gente tem um zinco. E lembrando lá da regrinha, como é que acontece quando a gente tem um elemento que está sozinho? A gente bota zero para o noxo. Porque primeiro a gente vai determinar o noxo de todo mundo e depois a gente vai partir para o balanceamento. Balanceamento por óxido e redução. O hidrogênio a gente tem aqui agora. O hidrogênio e o cloro. A gente sabe que o hidrogênio é a família mais 1. Ou seja, ele vai ter noxo mais 1. E a gente tem o cloro que é a família 7A. Ou seja, ele vai ter o noxo menos 1. A gente pode colocar aqui o menos 1. Menos 1. Mais 1. Aí aqui a gente tem o zinco e o cloro. Aí a gente sabe que o noxo do cloro é menos 1. Só que a gente tem 2 cloros. Ou seja, o noxo dele vai ser menos 2. E a gente tem o zinco. Que o noxo dele, para poder fechar essa continha aqui em zero, o noxo dele vai ter que ser mais 2. E a gente tem o hidrogênio. A gente tem dois hidrogênios aqui. Mas ele está sozinho. A gente dá zero para ele. Depois disso, a gente vai ver agora quem variou. Primeiramente, a gente vai olhar de elemento por elemento. O que acontece? O zinco variou de zero para mais 2. Então, a gente pode já fazer essa ligação. E a gente faz aqui. Delta igual a quanto foi que ele variou? Ele variou. Tem uma variação de 2. E a gente bota o valor aqui, 2. Ele oxidou ou ele reduziu? A gente pode perceber que se ele foi de zero para um número maior, então ele oxidou. O outro elemento que oxidou aqui foi o hidrogênio. O hidrogênio foi de mais 1 para zero. Então, ele reduziu. A gente pode colocar aqui a delta. Qual foi a variação dele? De 1. Se ele teve variação de 1. E ele reduziu. A gente pode botar aqui. Reduziu. Agora, a gente vai botar como se fosse uma tabelinha aqui. E fazer assim. E agora, a gente vai só botar aqui, ó. Cadê? Oxe. Red. Para a gente não esquecer. E aí, a gente vai botar o do maior valor. A gente vai botar o desse elemento. Na verdade, o zinco não tem diferença, porque só tem um átomo, tanto no início quanto no final da reação. Só que o hidrogênio, no final da reação, ele tem uma atomicidade maior. Então, a gente vai dar preferência para colocar o valor dele. Ah, por que o valor dele? Agora, não vai fazer diferença para a gente, mas a gente vai botar aqui na tabelinha e a gente vai ver a diferença que isso tem. Qual o quanto foi que ele variou? Ele variou 2. E a gente vai botar 2 vezes 1. Por quê? A gente vai pegar a atomicidade dele. Qual teve a maior atomicidade? Não tem, porque os dois, em todas as duas situações, ele está com a atomicidade em 1. Então, é 2 vezes 1. E a gente vai ter 2 vezes 1 igual a 2. E a gente tem agora o hidrogênio. A gente vai botar quanto foi que ele variou? 1. E a gente vai pegar a maior atomicidade, que foi o do reagente, que foi o do produto. É 2 vezes... 1 vezes 2, no caso. Que dá 2 também. O próximo passo, se a gente for lá olhando a tabelinha, a gente vai ver que o próximo passo é simplificar. Então, acontece. A gente corta aqui, a gente corta aqui. Fica 1 e fica 1. Depois que a gente simplifica, a gente tem que trocar os valores. Bota isso para cá. Bota isso para cá. Não vai fazer diferença nessa situação, porque todos os dois deram 1, deram o mesmo valor. Então, não faz diferença. Mas aí, o que a gente faz com esse 1 agora? A gente pega... Vou apagar aqui. E põe esse 1 na frente do elemento que a gente utilizou para poder fazer essa tabelinha. No zinco, não teve diferença, porque eles todos, os dois, têm a mesma atomicidade. Mas eu vou pegar esse daqui do produto. Vou pegar a atomicidade que deu aqui embaixo, que deu aqui embaixo, e a gente jogou para cima. Eu vou botar aqui. E a atomicidade daqui, que veio para aqui para baixo, eu vou botar aqui. Que, no caso, no hidrogênio, de maior atomicidade. Vamos lá. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E aqui eu tenho 1 átomo de hidrogênio. Como é que eu faço para balancear isso? Vou botar o 2 aqui. Só que agora eu tenho 2 átomos de cloro. E aqui eu tenho 2 átomos de cloro? Tenho. Continuo tendo 2 átomos de cloro. Aí aqui eu tenho 1 zinco. E aqui eu tenho 1 zinco também. Ou seja, equação balanceada. E eu vou pegar outra situação aqui para a gente poder treinar mais um pouco. Então, gente, continuando. Eu peguei outro exemplo aqui para a gente fazer. Primeiramente, a gente já sabe que a gente vai ter que botar o nox de cada um, né? Então, vamos lá. O sódio, fome de 1, A, mais 1, menos 1, para poder equilibrar a equação da zero. Então, oxigênio, menos 2, mais 2 de manganês. E essa moléculazinha aqui, eu tenho menos 2, menos 2 vezes 4, eu tenho menos 8. Menos 8. O hidrogênio, eu tenho mais 2, eu tenho 2 hidrogênio, eu tenho mais 6. Menos 8, aqui no manganês, eu tenho mais 2. Mais 2. No enxofre, eu tenho mais 6. O bromo, está sozinho, a gente dá 0 para ele. O oxigênio, eu tenho menos 2. Mais 2. Menos 8. Mais 1. Hidrogênio, mais 1 também. Enxofre, mais 6. Qual é a coisa que vai ficar com dúvida? Vocês voltam lá na regrinha para conferir, vocês dêem uma treinada na questão do nox. E é isso. Então, vamos lá. A gente vai olhar agora qual foi o elemento daqui que variou. Quais foram os elementos, no caso. Começando por aqui. Começando por aqui, o sódio. Aqui a gente tem o sódio mais 1. Aqui a gente tem o sódio mais 1, mais 1 também. Não variou. A gente tem um bromo menos 1. A gente tem aqui o bromo com 0. Ou seja, o bromo, ele variou. A gente já faz essa ligação. Bota aqui o delta. E quanto foi que ele variou? Ele vai ter uma variação de 1. Foi uma oxidação ou foi uma redução. Se ele está saindo de menos 1 para 0. Ou seja, ele está aumentando o nox dele. Ele está oxidando. Se tem um aumento no nox, é porque está oxidando. E se está tendo uma redução, está tendo uma diminuição do nox. Então, ele oxidou. Oxi. E aí eu tenho aqui o manganês, mais 2, mais 2 também. Então, o manganês, ele não variou. Eu tenho o oxigênio aqui. Menos 2. Então, está tranquilo no oxigênio. Rapidinho, gente. Rapidinho. A gente foi mal. Acabei errando aqui. Colocando na pressa. Vê só. Questão de prática, né? Vou praticar mais também. Ó. O nox do oxigênio. Por isso que eu fiquei, tipo, nessa situação aqui. Porque o manganês, ele não variou. É. Então. O nox do oxigênio realmente é menos 2. Mas a gente tem 2 oxigênio. O nox do oxigênio aqui fica mais 4. Para poder igualar, o nox do manganês. Tem que ficar. Não. O nox do oxigênio é menos 4. Menos 4. E o manganês é mais 4. Agora. Então. O manganês, a gente tem que ele variou. De mais 4. Para mais 2. Então, a gente já põe aqui. O manganês mais 4. Para mais 2. A gente põe um delta. Ou de quanto foi essa variação? A variação foi de 2. E a gente está tendo aqui. Uma diminuição. O número estava maior. Agora o número está menor. Então, a gente teve uma redução do nox. O oxigênio. Menos 4. Aqui é menos 8. Mas a gente tem que olhar a atomicidade dele. Se aqui tem 2. E aqui tem 4. A atomicidade do oxigênio propriamente dele não mudou. Continua menos 2. Hidrogênio. Mais 2. Mais 2. Mais 1. Mais 2. Mais 2 átomos de hidrogênio. Aqui a gente também tem 2 átomos. Ou seja, mais 1. Mais 1. E mais 1. Na outra situação também. Então, a gente tem um enxofre. 6. 6. 6. O oxigênio 8. 8. 8 também. Não variou. E aí agora a gente faz aquela nossa tabelinha novamente. A gente põe aqui. Pronto. E começa a colocar os resultados. Aqui eu vou colocar o dióxido. É bom botar assim pra gente acabar não confundindo. Eu vou botar aqui o delta. Igual a 1 vezes... Lembra que a gente tem que botar o valor que ele variou, a quantidade que ele variou, vezes a atomicidade. Qual atomicidade eu vou pegar? Vou pegar a atomicidade do reagente ou vou pegar a atomicidade do produto? Lembra lá que eu vou ter que pegar a maior atomicidade. A maior atomicidade tá aqui no produto. Eu tenho 2 bromos. Então, 1 vezes 2. E aí eu vou fazer agora o de baixo. Vou pegar a variação. Vezes a atomicidade. Qual átomo aqui de manganês... Peraí, o manganês aqui tá apresentando mais átomo no reagente ou no produto? Eu tô vendo que não faz diferença. Eu tenho um átomo no reagente, eu tenho um átomo no produto. Então... Não. É, eu tenho um átomo no reagente, eu tenho um átomo no produto. Pesos 1. Só que a variação é 2. Vou ir colocando um aqui. 2. Pesos 2 também. O que eu faço agora? Eu simplifico. Corto, corto. Vai dar 1. Vai dar 1 também. Agora eu passo assim, 1 pra cá. Passo assim, 1 pra cá. No final vai fazer a diferença. Os dois são 1. E agora o que é que eu faço? Eu vou apagar isso daqui. Pra poder facilitar a nossa visualização. Pronto. Eu tenho que colocar 1 de quem reduziu no nosso... Na nossa equaçãozinha aqui. Ou seja, eu apaguei, mas já a gente lembrando. Quem... Quem teve a oxidação foi o bromo. E quem teve a redução foi o manganês. Vamos começar aqui pelo bromo. Eu tenho que colocar o valor no elemento de maior atomicidade. Caso, aqui. E aí eu tenho que colocar esse outro valor. Aqui é o bromo. O de cima, quem oxidou foi o bromo. E quem reduziu foi o manganês. E aí eu tenho que botar 1 também no manganês. De maior atomicidade. Então não faz diferença. Porque tanto nessa primeira situação do reagente. Quanto na segunda situação do produto. Eu tenho 1 átomo de manganês. Então, 1 também. Como eu tenho aqui no reagente. Dois átomos de bromo. Então eu tenho que ter 2 átomos de bromo aqui também. Então eu boto 2 aqui. Só que agora. Eu tenho 2 átomos de sódio. Enquanto aqui no reagente eu só tenho 1 átomo de sódio. Pronto. Agora eu tenho 2 átomos de sódio no reagente. 2 átomos de sódio no produto. E aí o manganês. Vamos dar uma olhada nisso. Eu tenho 1 manganês aqui. Eu tenho 1 manganês aqui. Show. Tanto para cá quanto para lá eu tenho 1 manganês. E aí aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E aqui eu também tenho 2 átomos de hidrogênio. Está certo? Beleza? Está certo. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. E aqui eu tenho 2 hidrogênios. E agora? Enquanto que aqui no reagente eu tenho 1 hidrogênio, 2, 3 hidrogênios. Aqui eu só tenho 2 hidrogênios. Então como é que eu resolvo isso? Eu boto 3 aqui. E aí vamos olhar agora o oxigênio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. E aqui eu tenho 1, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 1 oxigênio, tenho 5 oxigênios aqui. Só que aqui eu tenho mais 4 oxigênios. Gente, o meu notebook ele vai descarregar. Vou dar uma pausa aqui rapidinho só para pegar o carregador. Então gente, voltando só para a gente poder fechar aqui. Eu tenho 2 oxigênios aqui no produto, junto com o manganês. E aqui junto com essa outra moléculazinha aqui, eu tenho 4 oxigênios. Só que tenho 4 vezes 3. Tenho 12 oxigênios aqui, 12, junto com esse que está com o manganês. 13, 14. Então a gente tem um total de 14 oxigênios. E aí no produto eu tenho 4 oxigênios aqui. Aqui eu tenho mais 1. Ou seja, eu tenho 5 oxigênios. E aqui eu tenho um total de 8 oxigênios. No total aqui, no produto, eu tenho 3 oxigênios. E aí para terminar de balancear isso, eu preciso no caso de 14 oxigênios. Se eu colocar mais 2 aqui. Ou seja, agora a reação está balanceada. Porque eu tenho 14 oxigênios do lado e 14 oxigênios do outro. Uma dica é o seguinte. Você deixar o elemento que aparece a maior quantidade por último. Ou seja, se eu estou vendo que a reação tem muito oxigênio ou tem muito hidrogênio, eu deixo para estar balanceando ele por último. Por quê? Porque vai dar muito mais trabalho. Você pode acabar se confundindo. Porque você vai pensar, ah, troca aqui, depois troca ali, depois troca aqui. Porque vai estar sempre tendo que analisar muita coisa. Você vai botando os elementos que estão em menor quantidade. Depois disso, você passa para o que está em maior quantidade. E isso serve até como para você ter uma prova real do que você está fazendo. Se o que você está fazendo está dando certo ou não. Porque se o oxigênio ou o hidrogênio que está em maior quantidade, ele deu certo, é porque toda a sua reação ali foi mal. Toda a sua reação ali, ela deu certo. Então é isso, gente. É treinar, a questão é realmente treinar mais balanceamento, o oxirredução. E é isso. Eita. Foi uma ação novo mexendo nesse negócio aqui. Até mais, gente. Eita. Eita. A CIDADE NO BRASIL